Fala família, e aí tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Zezão Waters. No vídeo de hoje vamos falar de Bajaj, o gigantesco processo de expansão da marca pelo Brasil, que anunciou e prometeu mais de 10 novas concessionárias para o Brasil. E no vídeo de hoje eu trago para você em primeira mão quais são as próximas regiões a receber novas lojas. Dentre esses novos lançamentos, duas já inauguraram inclusive esse mês. Vamos falar um pouquinho também sobre os novos lançamentos e a minha expectativa em cima do que está por vir. A Bajaj que vai anunciar que vai lançar mais um produto agora no final de 2024 e um outro produto no primeiro trimestre de 2025. Quero dar minha opinião a respeito desse assunto nesse vídeo, convido você de fato a dar a sua opinião também, ela é muito importante aqui nos comentários. Se for possível, é claro, dá o teu like, se inscreve no canal, sempre será muito bem-vindo também um compartilhamento. Irmão, eu quero você por aqui. Agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. É família, uma coisa que eu compreendo muito bem é a ansiedade e às vezes o desânimo de você que está aguardando a Bajaj chegar na tua região e parece que não chega nunca, né? Regiões como Estado de São Paulo, por exemplo, já tem diversas concessionárias, inclusive vai chegar na casa de 10 concessionárias, mas tem região no Brasil que sequer tem uma opção. Aqui no Rio, por exemplo, uma capital, a segunda maior capital do Brasil em termos de população e economia, só tem uma concessionária e lamento dizer, Carioca, não tem previsão de abrir uma nova loja, pelo menos a curto prazo, tá? Recentemente, Itajaí recebeu agora uma nova loja da Bajaj, belíssima concessionária, já está disponível para você aí de Santa Catarina. Outra nova inauguração aconteceu lá em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Essa loja foi inaugurada agora dia 28 do 9 de 2024 e já está disponível para você conhecer lá toda a linha Bajaj, você que é de Campo Grande e estava aguardando, está aí. Eu vou citar para vocês agora a próxima lista, né? Uma lista de todos os estados ou municípios que, de fato, vão receber uma nova concessionária, mas eu não consigo afirmar, de fato, qual a data específica, mas sim, é garantido e confirmado pela marca que ela pretende e vai inaugurar em todas essas regiões. E, claro, eu vou citar aqui o que eu acho que vai ser de prioridade para essas inaugurações, tá? Para começar João Pessoa, Paraíba, também uma capital aí muito forte, onde o mercado de baixa cilindrada é muito aquecido e as marcas como Honda, digamos, mandam absolutamente e acredito que Paraíba João Pessoa é um dos estados, município aí, no caso, que tem como prioridade da Bajaj lançar a concessionária. Outra inauguração vai acontecer em Arapiraca, Alagoas. Eu percebo que aqui no canal tem muita gente de Alagoas que participa aqui e que está aguardando e desejando há muito tempo conhecer ou até mesmo comprar a linha Bajaj. Um abraço para você de Alagoas. Outra cidade ou estado é Mossoró, Rio Grande do Norte. Essa loja que já foi prometida há alguns meses, inclusive, eu já falei aqui no canal, e até agora nada, mas acredito que Mossoró deve estar recebendo essa loja até o final de 2024. Quatro, você que é de Minas Gerais, juiz de fora também vai receber mais uma opção de concessionária Bajaj. Lembrar que, se eu não me engano, Belo Horizonte já tem disponível, mas Minas Gerais é um estado gigantesco, com uma única concessionária não dá, realmente tem que abrir mais lojas em Belo Horizonte, onde as marcas binárias praticam preço bem elevado, acompanho muitos relatos de vocês de Belo Horizonte aqui, e a Marra custa bem caro, Honda bem caro por aí, não dá mais e uma opção de Bajaj vai cair muito bem por aí. São Paulo, mais uma vez, vai receber na região de Santos uma concessionária, São Paulo que hoje já tem mais, se eu não me engano, são oito concessionárias ou mais, e vai receber mais uma opção em Santos. Ribeirão Preto, São Paulo também vai receber mais uma inauguração. É, a gente sabe que São Paulo é a capital do dinheiro no Brasil, maior economia, maior PIB do Brasil, mas já tem bastante loja por aí já, né, cara? Tem que pensar um pouquinho aqui pro lado do Rio, lá pro Nordeste também, já tem que comprar moto também, né, pessoal? E pra aqui, pra finalizar, tem Goiânia, né, Goiás também, essa que tá sendo prometida já há um bom tempo e até agora nada, mas vai acontecer, o que eu não posso garantir que ainda é esse ano. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, essa loja tinha previsão de ser inaugurada muito antes, porém com tudo que aconteceu lá, infelizmente ainda não aconteceu, mas vai sim ser inaugurada o quanto antes a loja do Rio Grande do Sul. E mais concessionária para o estado de São Paulo. Ou seja, acredito que a Bajás tem como meta e objetivo inaugurar, pelo menos até o final de 2025, cerca de 12 a 15 lojas somente no estado de São Paulo. E você que é carioca assim como eu, que mora aí na região litorânea ali, tipo São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Baixada Fluminense, não. Ainda não tem previsão de uma nova loja. Hoje aqui no Rio só temos uma loja na região da Zona Oeste, que é no Recreio, lá na Autocraft, e infelizmente nenhuma outra loja, né? Uma pena. E para finalizar o vídeo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os possíveis lançamentos da Bajás que vão acontecer. Segundo o nosso amigo Bill Motoka, lá no oráculo dele, né? Que eu dificilmente erra. Um abraço, irmão, Bill Motoka. O oráculo confirmou que o modelo que já está em homologação também no Brasil, além da NS400, é o modelo N150, que, na minha opinião, eu não vejo com bons olhos o lançamento dessa moto no Brasil. Mas por quê? Porque a moto é ruim? Não. É porque, de fato, a gente já tem o modelo Dominar 160, e a Dominar 160 hoje é o modelo de menor apelo pelo público, né? É o modelo que vem tendo menos procura da Bajás, e não está tendo o mesmo sucesso do que a linha 250 e a 400. E aí vai lançar uma N150, que tem quase que a mesma proposta. Tudo bem, a N150 é inferior. Vale lembrar que a nossa Dominar 160 tem 17 cavalos, ABS de duplo canal, suspensão invertida parruda, pneus mais largos, exatamente quase que a mesma proposta da N200. Já o modelo N150, ela até tem esse design, essa estética mais moderna, né? Modesta parte, bem mais bonita, um conjunto ótico do tipo canhão e projetor e tal, mas ela possui suspensão convencional telescópica, com diâmetro mais curto, mais estreito, cursa suspensão mais estreito, ela tem freio a disco somente na roda dianteira, e ABS só na dianteira, e na traseira é um freio a tambor. Tudo bem que a Bajás pode estar pensando em colocar ela como uma moto mais de entrada, mas ainda assim, ela vai ficar muito próxima da 160, o que vai conflitar e deixar o público ainda mais confuso, e talvez esfriar ainda mais a própria Dominar 160, que eu acho que a linha 160 não vende tão bem, porque ela não é tão bonita quanto a 250 e a 400. Já essa N150, ela em termos visuais, ela é bem mais bonita do que a Pulsar, a 160, que é a nossa Dominar 160, e acaba que eu acho que isso vai dividir muito o público da marca, as motos vão ficar muito próximas, a N150 tem 14.5 cavalos, e 1.35 kg de torque, algo muito dentro do que a gente está acostumado a ver, uma CG 160, a linha DK 160, vai vender muito bem, e ela de fato vai atrapalhar muito a vida da Dominar 160, por isso que eu não vejo ela com bons olhos no Brasil. Eu penso que a Bajás deveria pensar em modelos mais acessíveis, por exemplo, a CTX 110 ou 125, ou a Platina, uma proposta muito próxima de uma Pop 110 e de uma TVS Sport 110, que são dois modelos que são muito bem aceitos, principalmente em São Paulo, na região Nordeste, onde a Pop vende muito bem, e vai lembrar, pessoal, que a Pop não entregando praticamente nada, é basicamente uma mobilete, com motor moderno, que custa quase 15 mil reais, ou 15 mil, aí pensa você, a Bajás conseguiu lançar uma Platina, ou uma CTX 110, por 10 mil reais, pensa no tamanho do barulho, que ela iria fazer no Nordeste, esse é a minha linha de raciocínio, eu penso que ela, de fato, cara, se a Bajás conseguisse trazer um modelo 125 e 110, justamente para agregar com esse público mais de entrada, esse pessoal que não tem uma grana para investir muito alto, quer ter uma coisa mais simples, manutenção acessível, venderia muito bem. Mas e você, irmão, qual a tua expectativa com relação a esses lançamentos? Qual modelo Bajás você gostaria de ver aqui no Brasil? Fato é, que na minha opinião, o próximo modelo a ser lançado, esse que vai chegar agora, ou em novembro ou dezembro, é a NS400Z, essa que já está em processo de homologação, há alguns meses no Brasil, e de fato, é um dos modelos mais bem aceitos da história, da Bajás, nesse segmento, e aqui no Brasil, tem muita gente esperando esse modelo, esse modelo que vai fazer história, vai fazer muita marca aí, tem que se movimentar para poder aguentar, e provavelmente em Bajás, você vai ter que soltar o freio também na sua linha de montagem, porque essa linha de montagem aí, com 20 mil motos por ano, está muito fraca, pode botar 40 mil, porque se trouxeram uma 125, uma 110 para concorrer com uma Sport 110, e trouxeram uma NS400Z a todo vapor, pode botar 40 mil motos por baixo por ano, eu tenho certeza, eu acredito no potencial da marca. Bom, meus amigos, quero ter agregado e ajudado com essas informações, e eu fico por aqui, até o próximo vídeo, valeu!